Vamos cortar a franja. Bom, cortei meu cabelo recentemente, um corte em camada, um corte borboleta. Mas no corte a gente não corta a franja, porque o corte, ele é um corte de duas etapas. E na hora que você finaliza, você já fica com o franjão. A franja que eu gosto de usar é a franja cutting bangs, que é uma franja cortininha. Então, pra você separar a sua franja, conta aí mais ou menos três dedos, tá? Dessa quantidade aqui. Não pode ser muito, mas também se você cortar pouco demais vai ficar feio. Então, a sua primeira referência vai ser esses três dedos aqui. E a sua segunda referência vai ser o arco da sua sobrancelha. Então, mais ou menos tá aqui, ó. Sobe e a sua franja tem que terminar mais ou menos aí. A primeira coisa que você vai fazer agora é cortar a base da sua franja. A minha franja tá aqui, um pouquinho abaixo do queixo. Então, na hora de você delimitar o tamanho, cabeça reta, eu vou cortar a minha aqui, perto da boca aqui. Essa quantidade aqui de cabelo, bastante cabelo. Cabeça alinhada. Calma. Daí você separa de um lado, pega a sua franja, apenas uma parte dela, né? Você vai jogar ela aqui, ó, em cima. Vai fazer tipo um tapa-olho, ó. Jogou aqui, atravessando, tá vendo? Desse jeitinho aqui. Daí, você segura e corta reto. Mais uma vez pra conferir. Tá vendo que a franja fica com uma pontona? E a ideia aqui é você alinhar essa franja. Então, você vem aqui e tira essa ponta. Que é o que vai dar o degradê da franja, tá? Calma que no final dá tudo certo. Se você quiser cortar com o seu cabelo molhado, você pode. Eu acabei de lavar o meu cabelo, acabou que ele foi secando. Eu nunca gosto muito da franja no dia que eu acabo de cortar ela. Porque eu nunca consigo escovar do jeitinho que eu quero. É basicamente isso que eu faço, ó. Eu nunca gosto muito da franja no dia que eu faço. Eu nunca gosto muito da franja no dia que eu faço. Eu nunca gosto muito da franja no dia que eu faço. Eu nunca gosto muito do jeitinho. Eu nunca gosto muito do jeitinho.